Meses antes, a gente tinha feito um programa que se chamava, antes da separação, antes já não estava bem, mas nós fizemos um programa na Globo que se chamava o Anjo da Guarda, no Fantástico. E eu não sabia que ia acontecer aquele programa, onde ela falava que eu era o anjo da guarda da vida dela. E um pouco antes nós tínhamos feito um domingo legal, onde ela falava, se não fosse por mim, tipo assim, ela não tinha acontecido pelo meu esforço, pelo trabalho, que tudo que tinha feito, que ela só entrava no palco para cantar, que ela só era o pingo do ir, não sei se vocês lembram isso. Lembro. Isso aqui é ele que faz tudo. Aí perguntaram para ela se já tinha acontecido violência, alguma coisa. Ela falou assim, é mais fácil eu bater nele do que ele fazer alguma coisa comigo, porque ele não bate nem no mosquito. Então, de repente, vem tudo aquilo, eu fiquei surpreso com tudo que ela falou. Eu não acho, eu tenho certeza 100%, porque um dia antes dela ir na delegacia das mulheres lá, não foi nem na delegacia das mulheres, não foi um dia antes, não. Eu fui buscar a minha filha no colégio, era meio-dia. Quando eu estava no caminho, uma advogada me liga, a advogada dela, querendo que eu passasse a banda para o nome dela, passasse todo o patrimônio que estava no nome da empresa para o nome dela e eu, tipo assim, abrisse mão de ver meus filhos. Eu falei, não, isso eu não faço. Eu falei, a banda Calypso é minha vida e meus filhos é tudo que eu tenho. Eu não vou fazer isso, a banda Calypso é que nem um filho para mim. Ela falou, mas você vai se arrepender se você não fizer isso. Aí, deixo a minha filha lá no condomínio que ela estava morando e saio para casa. Quando chega em casa, almoço, durmo um pouco. Quando eu acordo, ela está num programa de televisão, falando, aparecendo uma delegacia. Eu fiquei sem entender. Foi aí que começou a desmoronar tudo. Aí eu vou fazer um show com ela, ela não entra, ela entra com uma protetiva e eu consigo derrubar essa protetiva. Quando eu subo num palco no Piauí, ela não vai no show, ela não entra. Aí os fãs começam a me jogar pedra lá. Meu Deus do céu. Acerta uma pedra no olho do nosso baterista, que ele ficou sem enxergar. Eu saí do palco e eu falei que nunca mais ia tocar com ela. E de lá para cá eu entrei com uma ação de dissolução da empresa. E até hoje nós estamos numa briga judicial pela empresa ainda. E até hoje nós estamos numa briga judicial.